Sim, porque geralmente, antes do principal, sempre há uma conversinha, antes, um namoro, um romance, e com a Zumira não houve nada disso. Ah, eu me lembro como se fosse hoje, direitinho. Foi há mais ou menos um ano. Sabe aquela sorveteria que fica na Cinelândia, próxima ao Odeon? Pois é, eu entrei na sorveteria, fui lá dentro, mas ao invés de empurrar a porta dos cavalheiros, empurrei a porta das senhoras. Abri assim, dei de cara com uma dona, que estava lá na pia, lavando a mão. Eu pensei em voltar atrás, mas não sei o que houve comigo. Me deu a louca e já sabe, atraquei a fulana em bruto. Quer saber? Não houve bom dia, boa noite, não houve nenhuma palavra entre nós. Nada.